Substitutivo global ao projeto de lei 1918. O vereador Adriano, o vereador César, sim. É substitutivo global ao projeto. Vamos, então, com o registro do voto não do vereador César, sim. O substitutivo global, então, foi aprovado, ficando o projeto, então, prejudicado e encaminhado ao arquivo. Sim, isso, encaminhado à comissão de redação final.